Chegando mais o sucesso, vai! Chega de mentiras, por favor Melhor abrir o jogo de uma vez E vim de abertão de regra Assim você aumenta a minha dor Não contribui nada pra nós dois E acha que é melhor nos separar Não consigo não te desfegir Diga alguma coisa por favor Se não era pra ficar aqui Por que errou O meu coração em mim deixou Nessa solidão Por que errei O meu coração em mim deixou Nessa solidão O meu coração em mim deixou